Música Seja bem-vindo ao nosso programa Entrevista Coletiva. O programa de hoje, ele marca um conjunto de programas que a gente pretende fazer para contribuir com a discussão fundamental que é a educação brasileira. Sobretudo, obviamente, a educação do Estado de Mato Grosso. A gente vai pensar aqui com professores, com doutores, pedagogos, filósofos. Como que a gente faz educação? Como é que a gente faz educação do século XXI? A gente olha para trás, a gente vê que lá no século XIX a educação era pensada desse jeitinho. Uma sala, quadradinha, um quadro negro e o professor dando a aula, às vezes no degrau de cima, de cima para baixo. E hoje nós temos uma educação mais fluida. Nós temos um jovem que questiona, que às vezes chega em casa, consulta o Google e chega dando aula para o professor. Nós temos um papel do professor diferenciado. Hoje ele não é só o detentor do conhecimento, mas ele é o provocador, é quem instiga, quem deve estimular a busca pelo conhecimento. Aquele símbolo extraordinário que é o ponto de interrogação, que é o gancho, que é a pergunta que antecede a descoberta. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a doutora Jaqueline Pazuk. Pazuk, ela que é professora na Unemate há mais de 20 anos, que é coordenadora do movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil e membro do Fórum Nacional. Muito bem-vinda, professora. Grato pela presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar nesse programa. Nos acompanha também a jornalista Deise Borovetti. Bem-vinda, Deise. Grato pela presença. Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir na entrevista coletiva e também aprender um pouquinho mais com a professora Jaqueline. Doutora, aliás, né? A professora doutora Jaqueline, ela tem mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez um estágio doutoral na Universidade de Paris, a 8, que é em Saint-Denis, Paris, França. Ela é graduada em pedagogia na Universidade Federal de Santa Catarina. E ela está, como disse, na Unemate há mais de 20 anos? 21. 21 anos. O tema desse programa, para você que nos escuta na Rádio Assembleia 89.5 FM, é educação ao infinito. A ideia é a gente elevar ao infinito a preocupação das pessoas em relação à educação. Chamar a atenção para esse elemento fundamental de formação do caráter e da cidadania, né? Formação do ser humano como um todo. E também olhar para o infinito, o futuro, o lugar aonde queremos chegar, né? E eu pergunto, professora, tem essa frase, que é uma frase que a gente ouve, não sei de quem é, talvez a senhora saiba, que o único lugar onde o homem do século XIX se sentiria confortável seria dentro de uma sala de aula no século XXI, né? Isso, assim, confere com a realidade? Eu diria que essa é uma questão epistemológica, uma questão filosófica, que nos leva, como sociedade, a pensar qual a educação que a gente quer para a juventude, pensando desde a infância. Então, eu gosto de um autor chileno, o Humberto Maturana, que ele diz assim, a educação atual serve para o chileno, ele é um biólogo chileno, e ele faz esse questionamento, se a educação atual serve para a sociedade, significa que o processo educacional ao longo dos anos, ele desenvolveu na pessoa, naquele estudante, um sentido de responsabilidade e de retorno de cidadania ao seu país. Então, a gente poderia dizer que essa é uma pergunta antiga e atual ao mesmo tempo, porque ela coloca o processo educacional como um sentido de responsabilidade. E o que é responsabilidade? É responder a vida com as habilidades, as capacidades, aquilo que a gente tem. E aí, isso implica uma relação de conhecimento, uma relação de cidadania, e uma relação de profunda responsabilidade e compromisso político. Um político no sentido ético, dessa palavra, mas também daquilo que se oferta como política pública num processo educacional que vai questionar qual a educação, não tanto no serviço, mas a educação como um investimento, um investimento público, um investimento que é o melhor investimento. Investir na educação é investir, de fato, numa sociedade que tem pilares éticos, estéticos, político e pedagógicos bem pensados. Quando eu disse essa frase para uma tia minha, ela é aposentada, professora na UFMT, já aposentada, ela disse, jamais, até a menor possibilidade da pessoa se sentir confortável na sala de aula. Lá no século XIX, os alunos ficavam quietos, o professor mandava e os alunos obedeciam. Isso é totalmente diferente hoje em dia. Ou seja, tem mais liberdade de questionar, de duvidar, e quem não duvida não é honesto. Lógico. Então, quer dizer, a honestidade, ela não era promovida por meio de só obedecer. Exato. A questão também que a escola no Brasil, ela começou, e a senhora pode corroborar ou de repente me corrigir, ela começou no Brasil junto com uma criação de uma unidade nacional, né? Um pouquinho antes ou logo em seguida da proclamação da república, né? Começaram a criar essa identidade nacional e a escola foi um jeito que eles encontraram de padronizar o Brasil. De lá pra cá mudou muita coisa, mas ainda falta muito. O que que falta? Então, a educação como um todo, ela vive uma crise, e essa crise é de colocar a escola como ela não vive nem no passado e tampouco no futuro. Então, a escola do presente é a escola que se abre pra ser um espaço público, um espaço de aprendizagem, um espaço de conhecimento, mas também um espaço um espaço de encontro humano. E a escola brasileira, ela não viveu totalmente a modernidade e ao não viver a modernidade, ela também não aprendeu o conjunto clássico do sentido clássico da escola, né? E a escola ficou muito mais a serviço de um poder dominante, nesse sentido, buscando uma hegemonia, harmonia, né? Tanto de pensamento quanto de organização social. Liderado pelas elites? Liderado pelas elites, com certeza, e com uma ideologia de que a escola servia para poucos, não era pra todo mundo. E aí, o problema vai se tornando complexo, não é? Não tem uma única resposta, porque a gente, por exemplo, na educação infantil, nós não vamos trabalhar com sala de aula, a gente não vai dar aula. Agora, os espaços internos, espaços externos, espaços tecnológicos, eles precisam fazer uma leitura de que realidade essas crianças vivem, que elementos culturais são importantes e como é que é esse patrimônio, né? Cultural, artístico, o patrimônio tecnológico também, mas que coloca essa criança como protagonista. Então, ela tem voz, ela deve ter voz, palavra, presença e ser um cidadão que pode realmente criticar e dizendo a sua palavra, isso que você diz da honestidade, essa busca pelo conhecimento, ela é uma busca sempre do indivíduo que se permite ou que a ele é dada condições de questionar esse mundo. Então, o processo educacional, ele é vivido ao longo de toda a vida de uma pessoa e acaba a nossa sociedade realmente organizar esses espaços para acolher essa vida. Então, o sentido clássico da escola, como um espaço social, o espaço do encontro humano, o espaço do acesso, mas também da apropriação dos conhecimentos, ela torna a escola um espaço muito importante na vida do sujeito. Deise trouxe um aspecto interessante que é essa construção da identidade nacional por meio desse instrumento chamado escola. E isso é uma, a gente pode dizer que, de certa forma, é uma herança francesa. Porque a França, com a Revolução Francesa, o Estado adentrou a escola e tirou a religião de dentro da escola, que era quem controlava, quem tinha o, vamos dizer assim, o poder, né, de educar. Quem educava era a igreja. Então, o Estado assume esse papel. E aí, esse link fundamental dentro do processo de construção de identidade nacional. Mas é interessante a gente pensar, e às vezes eu olho para trás e fico pensando assim, por que que a minha avó lá em 1940 ou 30, que seja, tinha uma educação infantil que ela considera e que, enfim, até mitologicamente, na minha cabeça, a educação era melhor e piorou. Por que que a gente fica com essa sensação? É, eu gostei quando você trouxe essa questão da escola francesa. Os princípios, né, da Revolução Francesa e Condorcet foi um um educador, um filósofo que discutiu profundamente essa questão da laicidade da escola e do quanto isso é importante. Porque o que que traz com isso? A ideia da liberdade, da fraternidade, né, e isso é muito difícil porque esse pilar da democracia, né, e aí, assim, todos terem acesso a essa educação é que foi o problema no Brasil. E essa volta ou essa busca por valores e que ideologicamente estão, é a busca pelo poder e essa saudade de um poder da religião na escola traz projetos perigosíssimos no Brasil hoje, né. Então, o que que eu diria? Se a gente considerar ou voltar aos estudos desses ideários, né, da revolução francesa, a gente vai encontrar uma escola laica, uma escola que deve ser acessível a todos e uma escola que realmente permite as pessoas viverem processos profundos de aprendizagem. Aí eu diria que também na França com toda a metodologia e o trabalho do Frenet, o Frenet vai trazer vai fazer uma revolução que leva ao movimento da escola nova e nesse princípio da pedagogia de Frenet a gente vai encontrar jovens que trabalham o conhecimento na escola porque dão sentido a esse conhecimento. qual que são as características dessa escola nova? A escola nova ela vai trazer o papel do professor como mediador de conhecimento, né, a vida que acontece fora dos muros da escola como grande laboratório para ser trabalhado na escola, a imprensa, né, como um um dos instrumentos fundamentais de acesso da informação acesso à informação mas também o trabalho dessa informação criticamente dentro das instituições escolares então há uma relação que vai se constituindo com os saberes e com os conhecimentos que implicam um um modo de olhar para a escola como um modo democrático de viver a vida em plenitude então essa relação escola família comunidade e trazendo estudante no centro é que desloca totalmente aquilo da escola tradicional e essa sensação de que o ensino já foi melhor por que que a gente tem isso? a gente tem isso porque alguns iam bem não era para todos e os que iam bem tinham acesso a muitos outros bens que estavam fora muitas vezes do Brasil e aí essa sensação de que havia uma escola que também tem um lado que a gente precisa admitir o sentido clássico do conhecimento da escola muitas vezes se perdeu por N motivos mas os modismos na educação eles nem sempre são saudáveis talvez a volta clássicos como a gente até estava conversando antes com Maria Montessori com a própria Frenet a pedagogia Waldorf com Stenner são princípios muito próximos por exemplo de uma educação que no Brasil é tradicional que é indígena a gente manduruku sim o manduruku os caiuá vários outros você vai ter o modo de educar a criança como um modo constitutivo do ser indígena do ser daquela etnia enfim ou seja que a responsabilidade é de toda a comunidade não só dos pais não só da família e não só da igreja ou só da escola porque há uma briga nesse sentido tem que educar melhor a criança para mandar para a escola não, peraí mas hoje os pais passam mais tempo no trabalho as crianças passam mais tempo na escola então de repente o Stenner tinha alguma razão porque quando ele criou o sistema Waldorf ele criou para funcionários que trabalhavam em uma fábrica de cigarros na Alemanha ele criou crianças para ser mais sociáveis mais eticamente corretas será que não é isso que está faltando na escola brasileira porque quando se fala em filosofia e sociologia prega muito tem que estudar sociologia e filosofia mas peraí para saber datas e nomes ou para pensar sobre a sociologia e sobre a filosofia como a senhora mesmo falou tem que dar sentido aquilo que está estudando eu imagino assim eu ouvi dizer que na China daqui 20 anos vai ser o maior consumidor de café no mundo coluniza está produzindo café então será que não é a hora de investir nessas crianças ensiná-las a plantar o café acolher o café que é a fonte da vida é o plantio e a colheita e também pode ser uma fonte de renda daqui 20 anos pois é até estive em coluniza semana passada e eu penso que essa região toda é muito interessante é uma cidadezinha bem pequenininha e no mercado supermercado você tem uma caixa de livros que as pessoas podem trocar entre si fui ao banco e no banco tem uma geladeira cultural e aí tem livros lá que as pessoas tanto deixam quanto podem pegar então tem algumas normas de trocas e é muito interessante porque é uma cidadezinha muito pequenininha agora é perigoso a gente pegar a China como um modelo porque a grande briga atual né mundial é de duas grandes potências China e Estados Unidos então a gente também não pode no estilo como o próprio Dermival Saviani no Brasil né aquela curvatura da vara ou lá no tradicional ter saudade ou então pegar uma potência que jamais o Brasil não vai ter a cultura oriental o Brasil tem uma cultura própria mas eu entendi o que você quis dizer usar o que vão precisar é e o que eles já utilizam aqui é pra uma fonte de renda porque na realidade por que o ser humano tá aqui? por causa de comida e de água resumindo aí eu coloco a cegueira o resumo da cegueira ou alguma coisa assim do José Saramani ensaio sobre a cegueira obrigada então quer dizer resumindo a gente tá aqui por causa de comida e de água né e a gente aprende pra dar continuidade à vida sabe o que a sua colocação me lembrou? a árvore do saber do Pierre Lévy quer dizer é uma proposta que o Pierre Lévy fez com outros pensadores também justamente pra gente ter um como se fosse um brasão de conhecimento como uma árvore de saber então você valoriza todo tipo de conhecimento aí no caso que você me trouxe quer dizer plantar e colher café isso seria um galho dessa árvore do saber então às vezes a pessoa pensa que é ignorante mas ela sabe costurar ela sabe cozinhar ela sabe arrumar uma casa ela sabe dirigir um carro ela sabe acompanhar um idoso são saberes como é que a gente traz e valoriza o saber também pra que a criança e o jovem tenham essa noção de que o conhecimento não é só fórmula matemática não é só Machado de Assis não é só Drummond enfim o conhecimento é saber falar é saber ouvir né é saber experimentar um prato novo mesclar a teoria e a prática como é que é isso dá pra trazer isso pra dentro da escola dá com certeza e aí é legal trazer inclusive a experiência Valder que muitas escolas públicas no Brasil elas tem princípios bem organizados e bem pensados também no sentido do princípio ético estético e político né pedagógico então o que que traz o que que tá na base disso a gente vai ter uma educação onde as pessoas possam experimentar a vida levar os seus saberes e construir uma relação com esse saber mediado por elementos que a cultura né já produziu a humanidade produziu muitos conhecimentos muitas tecnologias a humanidade foi produzindo conhecimento mas necessariamente a gente não socializou isso com as gerações que nos que chegam né a Ana Arendt maravilhosa como filósofa política ela vai dizer isso como que a gente acolhe os recém-chegados nesse mundo que já existe que tem regras que já tem um acúmulo de conhecimentos construídos e a escola é a ela que cabe esse papel juntamente ou de maneira complementar com as famílias e com o conjunto da sociedade então retomando um pouquinho do que você tinha falado antes que eu acho fundamental é a gente se questionar no mundo que nós estamos vivendo hoje né aonde que ficam as crianças aonde que está de verdade a educação nas políticas públicas aonde que está o papel dos professores das professoras a valorização né e a própria condição de trabalho então eu penso que assim no conjunto desses fatores a gente tem acesso sim a há muitas pedagogias que também se organizam nas relações que vão sendo constitutivas dessa comunidade escolar e aí Pierre Levy com certeza acho que vale a pena sim mas o Edgar Morin quando trabalha os sete saberes que é algo que do futuro por exemplo do conhecimento ele também traz uma árvore do conhecimento que é muito interessante então cabe a nós de fato reinventar o papel da escola o papel dos professores e também das famílias porque a gente está vendo uma uma um não limite entre o que até onde as famílias precisam realmente trazer como expectativa escolar ou da aprendizagem dos seus filhos porque a sociedade busca um imediatismo né e a escola vive processos que são se bem trabalhados eles precisam respeitar o ritmo das crianças né e aí nem sempre essa conta bate por outro lado nós vamos ver assim cada vez mais as pessoas apressadas em fazer as crianças estarem num mundo que talvez elas ainda não queiram estar que é o mundo adulto então essa divisão entre o mundo da criança do adolescente e o mundo adulto ele precisa ser repensado recolocado acho que isso é uma uma tarefa de todos nós e uma grande responsabilidade do poder público bom nós estamos chegando no final do primeiro globo né e eu quero deixar uma reflexão assim nesse sentido de assim dentro da história ocidental que a gente que é hegemônica que chega pra gente assim como se fosse a única verdade né que existe né nós não estamos falando aqui do povo nativo nós não estamos falando aqui muitas vezes da própria China do próprio Japão que tem caminhos distintos para chegar onde chegaram neste século XXI mas a criança era a primeira que apanhava e a última que falava se o pai chegasse em casa a criança muitas vezes tinha que se recolher né então discutir educação infantil pensar que a criança e o jovem tem direitos universais é uma coisa para o ocidente conhecido né assim nosso é novo é novo então a gente ainda está errando muito mas é o processo de errar e aprender que a gente conserta nós vamos para o intervalo é rapidinho a gente vai e volta continue conosco eu disse que era rapidinho nós estamos de volta para você que está sintonizando aí no rádio do seu carro ou mudou de canal e chegou agora na TV Assembleia nós estamos conversando com a professora doutora Jaqueline Passuc ela é professora da Unemate e é coordenadora do movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil eu fiz uma provocação no final e eu sabia que eu ia reagir na minha provocação a câmera saiu e ela eu quero falar disso eu acho ótimo deixa a gente falar um pouquinho da infância um pouquinho da criança esse papel da criança dentro do processo da educação o papel da escola dentro desse processo eu queria deixar aberto para o senhor responder a provocação muito bem que bom que bom o movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil ele é composto por fóruns estaduais municipais e regionais que tem como um espaço de debate de discussões sobre a possibilidade da criança ter direito ou a defesa das crianças terem direito a educação infantil de qualidade no Brasil e aí eu acho muito importante a gente dizer que realmente é muito novo no Brasil mas que a gente fez um como área de conhecimento a criança e a infância ela vem sendo nos últimos 15 anos a gente tem tido assim muitas produções nas universidades né pesquisas de mestrado doutorado nós temos uma legislação hoje que assegura de fato que a criança possa né ter o atendimento a uma educação infantil de qualidade em espaços qualificados com professores com formação de professores e no âmbito da política pública então a gente pode dizer que hoje nós temos uma uma excelência de legislações que garantem ou bases legais que garantem os direitos das crianças por outro lado nós temos desafios imensos no sentido de realmente como sociedade mas também como política educacional a gente enfrentar esse desafio como um desafio que coloca a criança no centro do processo que a gente olhe para a criança e consiga respeitar que uma criança de um ano de idade ela tem desejos necessidades e precisa ser desafiada em espaços que sejam qualificados para o tempo da vida dela que é diferente de uma criança com quatro anos né que já tem uma porção de desenvolvimento de linguagens enfim mas que é uma criança pequenininha que precisa né de um atendimento da melhor qualidade e isso é muito difícil da gente conseguir porque nós temos uma história que acostumou a pensar os espaços de educação infantil como o cabideiro né onde a família pendura a criança porque a mãe vai trabalhar ainda é a mulher né como a responsável principal pela educação das crianças e aí não dá mais pra gente pensar assim né esse modelo assistencialista que a primeira dama daquele município que arrumava vaga na creche isso a gente já legalmente nós já superamos mas na prática nós ainda estamos vivendo esse desafio como desafio importante então eu imagino que pensar a centralidade da criança é pensar também a convivência num ambiente democrático um ambiente em que acolhe a infância na sua plenitude e aí há uma confusão muito grande na concepção de criança na concepção de educação da criança e na concepção do que que é a função social a função política e pedagógica que cada instituição de educação infantil precisa ter então colocar princípios na educação desde bebê até infinito na educação de um ser humano é pensar o princípio ético o que é que é bom pra mim mas tem que ser bom pra todos e aí esse princípio da igualdade ele se dá na pluralidade das culturas e o Brasil é um país que é incomparável com outros países porque não há possibilidade da gente imaginar um modelo americano nunca deu certo no Brasil um modelo agora chinês que está na moda também vir para o Brasil e aí gente pensar a educação imediatamente a serviço do setor econômico é um grande perigo porque aí a gente vai encontrar o que a educação a serviço de é muito diferente eu colocar uma questão como a gente se colocou no início a educação que a gente planeja pensa organiza e sistematiza nas instituições de educação ela não pode servir ao mercado ela precisa servir ao princípio ético da cidadania que a gente está formando em que medida a gente tem espaço nas escolas municipais ou estaduais mesmo privadas privadas obviamente é maior mas em que medida a gente tem condição de trabalhar diferentes pedagogias por exemplo o Valdo a filma de Soriana enfim o consultivismo o PAG enfim tem espaço ou por exemplo a secretaria municipal e a secretaria estadual determinam que deve ser assim e pronto acabou como é que é isso a senhora sabe dizer com certeza acho que acho não essa afirmação é de uma grande convicção nós quando construímos o princípio democrático da educação brasileira nós trouxemos para dentro das instituições a ideia da comunidade de aprendizagens a comunidade escolar e uma comunidade escolar ela propõe e constrói de maneira coletiva participativa democrática a proposta pedagógica ou o que a gente chama o projeto político pedagógico escolar nesse projeto cada instituição seja educação infantil ensino fundamental ensino médio as próprias universidades cada curso universitário vai ter que princípios filosóficos quais são as bases filosóficas que vai questionar que ser humano a gente quer que escola que conhecimento e aí isso é consensuado neste coletivo da instituição educacional então se a gente pensa que aquela comunidade se ela se localiza no campo se ela se localiza numa numa comunidade de uma etnia indígena ou numa ribeirinha ou é uma grande cidade uma grande capital uma periferia um centro grande centro urbano ou pequeno inclusive essa comunidade se ela se coloca de maneira que acolha o que as famílias desejam pensam e aí traz e aí o que é que a escola tem como papel de mediar no conhecimento que a humanidade construiu então a gente vinha conversando antes um menino de 10 anos hoje que precisa estudar porque que os alimentos são importantes dentro do nosso corpo mas esse menino se ele tiver processos de experiências bacanas vinda com uma consciência ambiental uma consciência ecológica com uma consciência de que eu sou importante assim como todos os meus colegas e nós todos juntos vamos construir os conhecimentos uma nova abordagem exato coloca essa criança esse jovem esse adolescente no centro de um processo que tem uma história antes e que vai continuar então isso é fabuloso eu penso que hoje as instituições públicas que não estão presas em sistemas apostilados elas tem sim hoje eu não eu não diria os pais não estão preparados mas os pais não tem que estar preparado para pensar a escola quem tem que preparar a escola de fato são os profissionais que trabalham nela e aí num projeto político pedagógico bem desenvolvido o que vai acontecer a gente define as funções então a função da família teria que ter todo um trabalho da família saber exatamente o que se faz na escola com o seu filho para dar uma segurança uma confiança e a família tem papéis que ela precisa se desenvolver mas que não é de substituir o trabalho que a escola precisa ensinar a escola não pode perder o papel que ela cabe a ela e não a família muitas vezes e isso eu penso que as definições precisam ser melhor trabalhadas doutora o que eu percebo como mãe de um menino de 10 anos é que as mães e os pais que estudam com seus filhos tem obtém mais resultados eu vejo que meu filho muitas vezes obtém mais resultados porque tanto eu quanto o pai dele nós estudamos com o nosso menino isso faz a diferença aliás quando eu estou nervosa tem que estudar hoje para matemática física o que é mesmo que eu tenho que estudar eu penso meu Deus muito obrigada por me dar a oportunidade de fazer novamente a quarta série vamos lá porque a gente aprende muita coisa que a gente deixou de aprender talvez seria a hora dos pais também aproveitarem essa oportunidade porque eu tenho certeza que 99% da população brasileira não se lembra do que aprendeu na escola no quarto ano hoje em dia é o quarto ano não seria a hora também dos pais se envolverem mais? a gente aí tem tem um conjunto a vida provavelmente nossa nossa vida contemporânea ela requer da gente tantos trabalhos e tanta correria a vida urbana que é mais complicada e os tempos que a gente tem com os filhos muitas vezes ele de convívio é complicado então o que que eu diria a a família ela precisa ter um papel de enviar a criança de motivar esse filho a participar agora tem pesquisas que realmente mostram há uma correlação positiva entre a mãe que estuda que tem uma escolaridade boa é um ela tem mais chance de ter um filho com uma escolaridade maior mas também há pesquisas tem um sociólogo Bernard Lair que ele fez as razões do improvável e ele vai ver crianças de classe periférica de imigrantes na França que são crianças que o fato da família investir bastante ter uma relação bastante positiva e valorizar a ida para a escola faz com que essa criança também tenha mediações pela família que auxiliam a escola embora é bastante importante que a gente perceba a escola não pode se negar ao trabalho a sua função e aí a gente teria que retornar muito aos clássicos da educação eu gostaria também de tocar num assunto que foi tema de várias pelo menos umas 12 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso nos últimos anos sobre a escola seriada e ciclada e assim pelo meu par conhecimento em educação eu vejo que ainda a escola ciclada ela está mais próxima do que a gente quer para um futuro melhor dessa proposta do Claudio que é a educação ao infinito e mesmo assim por desconhecimento e até ignorância mas não no sentido pejorativo da palavra mas de ignorar o conhecimento muitos pais eles exigem a escola seriada mas não percebe o quão importante o quão mais próximo de Waldorf de Maria Montessori estão a escola ciclada os professores foram preparados para isso em Mato Grosso tem 16 anos já mas eles foram preparados para eles eles estão preparados para uma escola ciclada porque essas escolas particulares não são é e entram duas questões a escola pública aqui do estado de Mato Grosso ela viveu processos e vive até hoje processos que são de formação continuada nas salas do educador que toda escola tem então o estudo da escola ciclada é pensar a vida em tempos humanos e ela realmente se aproxima mais daquilo que a gente acredita em educação como processo e não como produto como resultado e o que que acontece muitas vezes as escolas privadas muitas vezes elas estão mais fechadas em pacotes de sistemas né e elas visam um resultado imediato porque a família tem mais acesso a dizer o que quer o que não quer só que na escola pública esse ser ciclado ser seriado ele se tornou um um motivo para brigas políticas né se tornou até questões de partidos políticos também e nessa conversa toda quem perde de fato é a criança que poderia viver por exemplo três anos para alfabetização né três anos depois para aprofundamento dos conceitos importantes né de todas as áreas do conhecimento sem aquela divisão tão tão que para criança é horrível é por exemplo eu pego uma planta e só posso enxergar ciências ali estão 1800 né assim é estão 1800 de fato então buscar esse saudosismo de uma escola antiga que estudava mais não cabe essa questão porque o que que cabe hoje a gente dizia assim nós queremos de fato que as crianças vivem uma experiência de construir conhecimento de realmente aprender na escola então a família não é profissional ela não precisa saber tudo que a professora vai trabalhar mas ela precisa saber que isso será trabalhado então é diferente né tem uma experiência que está já há 16 anos em São Paulo que é a teia multicultural a senhora conhece eu vou falar para os nossos telespectadores aqui ouvintes que assim quem manda são as crianças né e todo o conhecimento ele chega para a criança por meio da cultura então ele aprende matemática física química português tudo pela arte então dança artesanato teatro fotografia cinema escultura artes plásticas enfim esse é o meio de absorção do conhecimento é dado todo o conteúdo do plano nacional para o plano curricular mas é dado por meio da educação por meio da cultura da arte é viável a gente pensar em projetos pilotos dessa natureza aí em algumas escolas menores por exemplo cabe para mim é um presente essa pergunta porque porque as diretrizes isso já é lei no Brasil as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil por exemplo elas trazem o conceito de currículo como conjunto de práticas saberes e experiências que a pessoa tem a criança o bebê imagina o bebê de seis meses já tem acesso a um modo de mamar de comer de dormir de ser ninada de ter acesso a música a dança enfim então o que a gente criou nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil esse currículo que é o conjunto de todas essas experiências saberes e práticas que vai articular o patrimônio que essa criança precisa ter acesso e ser mediado a ela com ela esse conhecimento o patrimônio ambiental imagina o patrimônio cultural o patrimônio artístico e o patrimônio tecnológico então nesse conjunto se faz a educação infantil como lei no Brasil como prática eu te digo que é um grande desafio porque a gente construiu como? com pesquisa científica com a participação de professores e eu quero dizer que existem muitas escolas no Brasil de educação infantil no sistema público que tem feito um caminho fabuloso da articulação na construção de uma pedagogia da infância que tem artes isso significa que a criança se constitui com 100 linguagens e mais 100 e mais 100 como os italianos também tem todo uma são brilhantes nesse aspecto de desenvolvimento artístico mas das linguagens que constituem isso a Reggio Emília exato aquela região é uma fortíssima nisso que inspira o mundo nessa área agora também é de pensar que a essência do conhecimento se dá nas interações e nas brincadeiras então se a gente nega a criança ser criança a gente tira o brincar que é o modo dela interagir com o mundo que se ela interage ela age no mundo com os outros com ela mesmo vai construindo a sua identidade a identidade do seu coletivo e a cultura eu não preciso ler Walter Benjamin para eu saber que brincadeira é coisa séria exatamente que maravilha Walter Benjamin a criança ela é a produtora dessa cultura e a cultura da infância não precisa adultos eu estou muito ansiosa para lhe fazer uma pergunta eu acho que desde o primeiro bloco a senhora falou sobre um modismo de educação chinesa o que significa isso? eu não tenho conhecimento eu acho que a maioria dos brasileiros não tem o que significa esse tipo esse novo estilo de educação chegando aí e que eu não tenho noção do que seja as discussões que tem se feito hoje em projetos que entram não pelo conselho nacional que seria o espaço adequado para esse tipo de questionamento mas tem entrado muito pelo congresso nacional projetos quando se discutiu todas as etapas do plano nacional de educação nas etapas anteriores da CONAI que hoje a gente precisa retomar avaliar o modelo chinês ele vem como um modelo nesses debates nessas discussões como um modelo disciplinar um modelo autoritário um modelo de que o professor é que deve saber então tem que investir leitura e escrita o mais rápido possível então é um modelo produtivista e um pouquinho mais ali Coreia do Norte também né meio nesse nesse sentido quer dizer é disciplinar e aí entra escola sem partido entra nesse modelo eu li na íntegra achei um absurdo e o que eu fico mais absurdada é que a gente vive num momento dos memes que as pessoas não estão preocupadas em ler a lei na íntegra elas veem lá um meme tirando fazendo chacota e dizendo mais ou menos como é que é e eu também li na íntegra na íntegra a lei o projeto de lei de gênero do Jean Fidelis e achei fantástico eu acho assim que as pessoas precisam se informar mais antes de dar opinião do que ficar ouvindo pelos corredores pelas ruas conversa sem aprofundamento teórico sem realmente o que diz a lei né e ficar emitindo opiniões assim vazias sobre um conhecimento raso nós estamos vivendo um momento de muito perigo de retrocessos aquilo que a gente já construiu né desde a Constituição Federal pra cá né pensar os direitos fundamentais né do ser humano esse direito de escolha inclusive de sua sexualidade é algo violento é algo que a gente não pode admitir como sociedade né e ao mesmo tempo nós também não temos que fazer todo um todo um aoê né um uma uma falta de responsabilidade na verdade social colocando a educação à mercê de todas essas interferências ingerências que não são função do processo educacional agora isso tudo terá consequências gravíssimas não tenhamos dúvida né a escola a serviço do capital do bem econômico ou colocada como um gasto ou como direito de alguns é retornar também um pensamento que diz assim alguns são inteligentes outros não e aí é negar a ciência né é negar tudo que a gente construiu com pesquisas também também com muitas experiências e o Brasil hoje ele tem grandes centros de referência nessas áreas e na própria área educacional além de que o Brasil hoje ele ele tem um projeto educacional ele sabe qual é o projeto de sociedade que ele quer a questão é o que é que a gente tem que estar fazendo com isso e está permitindo fazer e aí eu retorno assim há um espaço sim de um poder local de um poder da comunidade que pensa a educação que quer né e ao mesmo tempo há que se pensar que a humanidade produziu muito conhecimento e que todos têm direito a esse acesso né então professora infelizmente no nosso momento já acabou mas eu tinha mais uma pergunta nós estamos aqui conversando com a professora doutora Jaqueline Passuc ela que é professora da Unemate coordenadora do movimento Interforum de Educação Infantil do Brasil eu queria deixar a palavra aberta para a senhora fazer as considerações finais a senhora pode resumir o mestrado em doutorado em dois minutos um minuto e trinta sei lá muito fácil né eu quero agradecer a vocês dois foi muito muito bacana né estar aqui dizer que é muito importante que a gente tenha espaços né Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso tendo um programa que pensa a educação ao infinito isso é muito já diz né o quanto que a gente ainda tem infinitas possibilidades de pensar a educação de qualificar a educação e que nenhum direito né seja tirado de cada uma né das crianças aqui do nosso estado então foi um prazer uma alegria tá bom e a disposição grato professor grato Deise obrigada Cláudio eu espero uma segunda entrevista coletiva com a doutora Javelina Pazuc pra gente falar sobre educação e comunicação na era digital opa olha o espaço é pequeno pra gente tratar de um tema que é transformador da humanidade quando a professora traz aqui a questão da China que tem esse perfil mais autoritário se a gente olhar pra China como um todo são um bilhão de habitantes se administrar o caos em cem milhões ainda é razoável agora se administrar o caos em um bi eu acho que realmente fica mais difícil então a gente entende um pouco essa lógica do chinês de não tem que ter ordem se não tiver ordem tô ferrado eu queria trazer uma experiência só rapidinho da teia multicultural em São Paulo que as crianças eu falei que as crianças mandavam não disse como toda sexta-feira você tem uma assembleia ordinária nessa assembleia ordinária eles elegem um presidente um secretário e dirigem o que a escola deve ter o que deve ser feito numa das decisões eles decidiram que os animais de estimação poderiam ir pra escola e assim foi feito segunda-feira terça-feira quarta-feira assembleia extraordinária é o seguinte não tem a menor possibilidade dos animais virem pra escola porque eles sujam tudo e a gente passa o dia inteiro limpando cocô e xixi de animal eles descobriram isso isso é fantástico porque é o conhecimento sendo construído através da experiência fazendo sentido na vida das pessoas não adianta eu querer ensinar como a Deise brincou aqui no intervalo lipídios garboidrato proteínas se isso não faz sentido na vida de uma criança de 10 anos então a gente precisa de um projeto educacional que pense sim a educação ao infinito além do discurso na prática no cotidiano que envolva pai que envolva mãe avô vó professor tio tia sem como disse a professora tirar o papel fundamental da escola dentro desse processo que é o elo que é quem costura tudo isso o saber o conhecimento tv assembleia é uma tv pública sem fins lucrativos o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia esse programa você vê às nove da noite com reprise às sete da manhã e às uma da tarde e também no youtube youtube.com barra tv assembleia mt fiquem com deus e até a próxima